É, a caixa é pro mundo, porra! Aê, assim, 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 ó! Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Cuide Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai dar presente no baile Levanta a mão e faz o L Quem tem amiga solteira Levanta a mão e faz o L Faz o L, faz o L O L da zona leste Faz o L, faz o L O L da zona leste Faz o L, faz o L O L da casa leste Mais o L, mais o L, o L da Zona Leste Olha, olha quem tá vindo, o bote da Zona Leste, porra Olha quem tá vindo, o bote da Zona Leste Empira a bunda, dá uma sarrada, me paga um boquete de pai e chevette Empira a bunda, dá uma sarrada, me paga um boquete de pai e chevette Empira a bunda, dá uma sarrada, me paga um boquete de pai e chevette 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 Oi, dá licença, cheguei Oi, dá licença, cheguei É os menorzinho da Leste que vai te empurrar de vez É o Álva do Mantela que vai te empurrar de vez Oi, dá licença, cheguei Oi, dá licença, cheguei É os menores da leste que vai te borrar de vez É o alfa do Mandela que vai te borrar de vez Hoje tu fuma ou tu vai fora, ou prefere pagar um boquete? Hoje tu fuma ou tu vai fora, ou prefere pagar um boquete? Vem, 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 vem Vem fuder aqui com os menores da leste Vem, 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 vem Aqui com os menores da leste Faz o L, 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 faz o L O bonde da zona leste Faz o L, faz o L, o L da zona leste Vem, foda, faz a rada, me paga um boquete, te paga, te peste É os menores da leste que vai te borrar de vez Vem, foda, me pude, nos aleste E se é o GFDC, se é o GFDC, se é o GFDC, o alfa do Mandela GFDC E a caixa é pro mundo, porra